Foi um dia movimentado neste espaço do Complexo Esportivo Barro Preto em Coronel Vivida. No local, a presença da estrutura do Castrapet, programa do Governo do Estado que visa castrar cães e gatos. Depois de preparados pela equipe, os animais são castrados por médicos veterinários contratados por uma empresa que venceu a licitação para realizar o trabalho. O Castrapet é um programa do Governo do Estado que é executado pelo IAT Instituto Água e Terra e encontra parceria nos municípios que cedem um espaço para a realização do trabalho dos profissionais e também faz o cadastramento dos tutores. A intenção do programa agora, nesses 28 dias do mês de fevereiro, é visitar 30 municípios do Paraná. Aqui no sudoeste, apenas Sulina e Coronel Vivida. Ao final, devem ser esterilizados cerca de 4.800 animais. Só em Coronel Vivida foram castrados 128 cães e gatos. Além da cirurgia, os profissionais orientam os tutores sobre como proceder no pós-operatório com distribuição de medicamentos básicos. Porque nós temos um grande número de animais abandonados nas ruas e a maioria desses animais que foram castrados hoje são animais de tutores, tutores temporários que ficaram responsáveis por esses animais de rua e que hoje já a gente pode se contar feliz que tem um tutor. Então, estão castrados, estipados e já com a medicação para os 7 a 10 dias. É uma unidade móvel educacional, né? A gente passa a educação e informação para os tutores, que é a função do médico veterinário fazer isso, saúde pública, né? Implantado em 2019, o programa é direcionado para famílias de baixa renda e tutores de animais que não podem pagar os custos de uma cirurgia, mas também para ONGs, protetoras de animais e protetores independentes. A castração evita crias indesejadas e o consequente abandono e maus-tratos dos cães e gatos nas ruas. O mais importante é a superpopulação do abandono dos animais na rua, prevenção de doenças também, tem questões de doenças infectocontagiosas, que esses animais que perambulam nas ruas, eles transmitem um para os outros e também zoonose, que são doenças que passam de animais para seres humanos. E aí